O meu canto corta arame, pula, cerca e salta muro Planta, cole, compartilha, deixa vivo, deixa puro Vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu sou o filho da mata gerado pela mãe terra Veio o rio, veio a serra, a planície e o planalto Maravilha de retrato, animais banhando mar Quando a força veio pra cá, poluíram, destruíram Mas nunca nos impediram de existir e semear Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Vou cantar nossa história e semear nosso futuro Aqui tudo era de todos, cuidando do bem comum Quando muitos foram pra um, a força criou os tolos Fez da terra um grande boi e partiram pra explorar Quando os donos pra estourar, criaram a capitania Seis maria, freguesia, nós criemos a rebeldia De existir e semear Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Veio o chicote nas mãos, maltratando a pele escura Casa grande e fartura, as custos da escravidão Todo pedaço de chão tem história pra contar A força quer apagar, corrente, tronco e chibata Mas gente, sonho se trata de existir e semear Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro A força fez repressão ao quilombo dos palmares Zumbi voa pelos ares do andar da revolução Zé Lourenço em Caldeirão, deu luz pro Ceará Chico Mendes, Ficará, Conselheiro não morreu Canuz não se rendeu pra existir e semear Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vi o tempo da censura e das pessoas exiladas Perseguida e torturada na força da ditadura E com gosto de amargura querendo silenciar A fome veio assombrar na renda mal dividida Mas nunca vi a ferida que peço de encaminhar Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Porque a revolução começa com autonomia na linha Teologia buscando a libertação Terra de Deus e de irmão com o povo a esperança A força quer nos parar achando que conseguia a gente Ouvir agir e persistir e caminhar Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Aprendi com o passado da luta de muita gente O que quebrava corrente e corta arame farpado A força fez enterrado o atlete A terra trouxe pra cá Revivei pra lutar pela causa necessária Fazer a reforma agrária de existir e semear Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Criemos a identidade na luta que se acerra Juntando o povo sem terra movida nessa cidade Tiveram a capacidade da luta Continuar a força quer nos matar Usando da violência Nós criemos a resistência de existir e semear Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Aí a terra é ocupada e quem tá nela trabalhando A bandeira tremulando daquela cor encarnada Leva o sonho da enxada na coragem de enfrentar Pra força nós derrotar Construindo um novo mundo Um Brasil sem latifúndio pra existir e semear Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro A lona preta se agarra a nossa luta diária Construir reforma agrada, seja na lei ou na marra Porque a força não barra da gente, seria amada De caráter popular, ocupar e resistir Diferente produzir e existir e semear Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Eu sou o filho da amada, eu sou uma terra plantada Eu sou a terra plantada e coragem de acampamento Sorriso de assentamento pela terra conquistada Eu sou a juventude e na jornada novo O homem é transformar a beleza e a mulher lutar Respeitar a diversidade e conquistar a liberdade Eu vou cantar nossa história e semear nosso futuro Acabou! Aeeee! Aeeee! A clarinha! Aleluia! O Homem Frac Peace! O Homem Frac is the day of summer